Vamos falar um bocadinho sobre o Noites Grátis. Noites Grátis que foi o que inventei. O PT chamou-me, queriam fazer qualquer coisa e eu, pá, Noites Grátis. E o pessoal, e não pá, e eu, pois é, queres ver? Noites Grátis, e não pá, pois é. Viste? Portanto, o Noites Grátis é grátis e é para sempre. Para sempre, o mais gira é que foi o que inventei também. Antigamente não havia para sempre. As coisas duravam no máximo dos máximos, vai lá, três semanas, e eu, pá, é para sempre. E as pessoas estavam a ouvir e disseram, é pá, com catano, e eu, vai pescar. Queres ver? Pá, é para sempre. É pá, com catano, vai pescar. Viste? Eu... Bem, o Noites Grátis é uma oferta que o PT... PT que foi o que inventei também. Primeiro inventei o P, e depois me disse, ah, já vai um T. PT, e eu, PT, para operar telefones e coisa que eu possa haver. PT, como eu digo eu. E as pessoas, PT, ruba, ruba, ah, 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 ah. E eu, é pá, também já estamos a apravalhar. Queres ver? PT! Uba, uba, ah, ah, ah. É pá, também já estamos a apravalhar. Vês? Bom, a maneira de aderir a esta oferta da PT é discando o asterisco 22. Asterisco 22, que sou eu que invento. Primeira vez, asterisco 21, pensei, olha, não está mal, mas não batia tanto. E depois, pera, asterisco 22, disse eu, asterisco 22. E o senhor, o quê? Asterisco 22? É pá, este indivíduo não só é genial, como aparenta ser espetacular na cama. Queres ver? Pá, asterisco 22. É pá, este indivíduo não só é genial, como aparenta ser espetacular na cama. Vês? Outra das características desta oferta é que não tem qualquer custo de adesão. Não haver custo de adesão, fui eu que inventei. Porque antigamente as pessoas diziam, é pá, eu bem quero aderir, mas não tenho dinheiro para aderir por causa do custo de adesão. E eu, é pá, não há custo de adesão. E a malta, pera, é isso, não mexes mais. E eu, pudera, queres ver, não há custo de adesão. É isso, não mexes mais. Como era? Viste? Continuando, é uma oferta disponibilizada das 21 às 9 da manhã. 21 às 9, isso é o que invento. Inventei as horas todas, eu inventei as horas todas. Antigamente não havia horas. E a malta, olá, que horas são as pessoas? Olha, é um quarto para as... É uma coisa esquisita de espelhias. E eu, pá, até agora vai haver as horas. Vai haver as sete, as seis, as quatro, é um quarto para as nove. E pronto, e horas. E as pessoas, horas, e disseram assim, ouve lá, tu queres ver que eu deixei o feijão ao lume? Queres ver? Pá, vai haver horas. É pá, tu queres ver que eu deixei o feijão ao lume? E eu, pois claro. E pronto, foi esta entrevista que, como sempre, estará disponível na internet. Internet, que sou eu que invento. Por volta de 1980. Hã? Porque antigamente não havia internet. E um gajo mandava uma ela, e aquilo não ia para lado nenhum. E eu, pá, isto é uma estupidez. O que é que eu faço? Pego no telefone, estou ao Bill Gates, estou ao Bill. Pst, é, olá, isto é uma estupidez, pá. Estou um gajo, mandou-me ela, e não se consegue ver nem na internet. E diz o gajo, é pá, não me chatei e tal. E desliga. E eu, mas ficou ideia, o bicho, ali a germinar. Olá, internet. E a malta que ouviu, internet? Hã, pá, que eu até parece que às vezes até fico uma coisa. Hã? E eu, pois não, havia de explicar como? Olha a ver isto. É pá, internet. Portanto, basicamente, o senhor inventou tudo. Não, também não vamos exagerar que o... Exato, fui a inventar tudo. Fui a inventar tudo. Esta raquete. Inventei a semana passada. Raquete. Esta câmara. Isso aí, ontem. Ontem, ontem. Este nó. Há duas semanas. Duas semanas, em vez de vencer esse nó. Em que circunstâncias? Foi, numa ocasião. Olha, levantaste a sair. O meu que inventei também. Que antigamente o malta ficava. E eu, pá, agora, a partir de agora... Bom, levantaste a sair. É o que o malta vai fazer? É levantaste a sair. E as pessoas, o quê? O levantaste a sair? É pá, é tão mach... Ah, ui, que este gai... Iiii... Queres ver? É pá, levantaste a sair. É, eu levantaste a sair. É, eu saí, sigo. É, eu... É, eu... É, eu... É, eu... É, eu... Noites grátis, PT. Chamadas grátis para sempre. Me dizem que às 21h às 9h da manhã. Marca astrisco 22h e atira já. PT Comunicações. E uma vez que o inventei, uma coisa já não lembro, não interessa. E a malta disse... É pá, nós somos dois indivíduos tão rabichos. Rabichos? É pá, eu inventei uma coisa qualquer. É pá, nós somos dois indivíduos tão rabichos. Tão rabichos! Tchau! 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 Tchau, tchau.